Eu bandejo, laro, eixo, mochi, vaquim banda Na chante fala, aquele onescurecido Espírito perdido, que de noite apareceu Que lide baga, no meio da calunga Que vai de tumba em tumba, e verdade não é Não é alma bendita, e espírito da tumba E ele é, Céus e de Catacumba Não é alma bendita, e espírito da tumba E ele é, Céus e de Catacumba Na chante fala, aquele onescurecido Espírito perdido, que de noite apareceu Que lide baga, no meio da calunga Que vai de tumba em tumba, e verdade não é Não é alma bendita, e espírito da tumba E ele é, Céus e de Catacumba Ai não é alma bendita, e espírito da tumba E ele é, Céus e de Catacumba A toto, a toto, a toto, a toto A toto, Céus e de Catacumba A toto, a toto, a toto, a toto Mas ele vem da calunga Na gente fala, aquele onescurecido Espírito perdido, espírito perdido Espírito perdido, que de noite apareceu Que lide baga, no meio da calunga Que vai de tumba em tumba, e verdade não é Não é alma bendita, e espírito da tumba E ele é, Céus e de Catacumba Não é alma bendita, e espírito da tumba E ele é, Céus e de Catacumba A toto, a toto, a toto A toto, Céus e de Catacumba A toto, a toto, a toto E ele vem da calunga